Tudo começou na brincadeira e depois se transformou Numa coisa linda e verdadeira e a gente não se tocou Que mesmo sem querer ou por querer aconteceu Depois daquele beijo a gente não se esqueceu Eu tô te ligando, tô tentando te encontrar Deixei mensagens no e-mail ou celular Pra te dizer que sem você infelizmente não dá pra ficar Aquele abraço fez meu coração gritar Entre nós dois tem muita coisa pra rolar E sem você quero dizer que infelizmente não dá pra ficar Tudo começou na brincadeira e depois se transformou Numa coisa linda e verdadeira e a gente não se tocou Que mesmo sem querer ou por querer aconteceu Depois daquele beijo a gente não se esqueceu Eu tô te ligando, tô tentando te encontrar Deixei mensagens no e-mail ou celular Pra te dizer que sem você infelizmente não dá pra ficar Aquele abraço fez meu coração gritar Que entre nós dois tem muita coisa pra rolar E sem você infelizmente não dá pra rolar E sem você infelizmente não dá pra ficar E sem você infelizmente não dá pra ficar E tô te ligando, tô tentando te encontrar Deixei mensagens no e-mail ou celular Pra te dizer que sem você infelizmente não dá pra ficar Aquele abraço fez meu coração gritar Que entre nós dois tem muita coisa pra rolar E sem você infelizmente não dá pra ficar Que contra rental Muito, muito, muito volta E sem você infelizmente não dá pra ficar